E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do Ano Futebol, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo o que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O Ano Futebol é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Se você está se perguntando que camisa é essa, eu te conto, tá? Isso aqui é a camisa da iniciativa aí, ó, Palestrinas, Palestrinos, né? Que está sendo feito lá pela Gianni, que eu conheço lá do Twitter, que também aparece em alguns canais do Cruzeiro, como Somos Gigantes eventualmente. Tem essa versão aqui também, que é Palestrinas, tá? Muito legais as camisas. E antes que vocês pensem, está fazendo merchan? Não, não estou fazendo merchan, eu comprei as camisas mesmo, não estou recebendo nada para falar sobre isso. É porque a iniciativa é muito legal e as camisas também são, tá? Então se você tiver interesse em comprar, se eu não me engano, está R$45 cada uma nesse momento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá do Twitter da Gianni, que você pode conversar com ela. E com todo respeito ao nosso amigo Thomas Shelby aqui, eu achei que a camisa das Palestrinas ficou até mais bonita, tá? Mas vamos começar com o vídeo em si e com as notícias, né? A questão que mais movimentou o ambiente do Cruzeiro até pouquíssimo tempo atrás foi a notícia de que algumas entidades queriam paralisar novamente o futebol aqui no estado de Minas Gerais. Isso pode acontecer na semana que vem, mas por enquanto o clássico está mantido. Foi enviado um documento à Federação Mineira de Futebol e à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, emitido em conjunto pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e do Estado de Minas, além da Defensoria Pública da União, solicitando a paralisação de todas as atividades esportivas no estado já a partir do fim de semana por causa da situação alarmante da pandemia. O presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, confirmou a realização dos jogos nesse fim de semana, mas não está descartado uma nova pausa no futebol. Então o que a gente pode afirmar de momento é, os jogos no final de semana estão confirmados, inclusive o clássico Cruzeiro e Atlético, vai acontecer o jogo sem o menor problema. Na semana que vem pode ser que paralise o futebol em Minas? Pode ser, porque várias entidades estão pedindo isso e não tem nada muito definido sobre as próximas rodadas. E essa indefinição na recomendação das autoridades só mostra como a gente está mais perdido do que cego em tiroteio nesse combate à pandemia, né? Porque paralisaram o futebol por 10 dias, beleza. Aí voltou e menos de 10 dias depois vem uma outra entidade falando que agora tem que parar o futebol mais uma vez. E assim, nem é muito criterioso, não tem muita coerência nessa história, porque lá em São Paulo, por exemplo, o futebol está voltando nesse fim de semana depois de algumas semanas parado. Só que agora, os índices lá em São Paulo estão muito piores do que na época que parou. Então eu não sou infectologista pra falar como é que tem que ser ou como não pode ser. Mas a minha impressão nessa história é que tem muita gente querendo aparecer e pouca gente realmente preocupada com o bem da população em geral. E como a gente viu em exemplos em praticamente todas as ligas do mundo, pelo menos nas principais ligas europeias, o futebol, ele pode continuar, o futebol de alto nível. Os caras são extremamente testados, né, duas vezes por semana, os caras são submetidos a testes. Então assim, eu acho que poderia sim continuar o futebol. Não sou especialista, mas realmente não consigo enxergar onde o futebol está causando esse problema da pandemia. E talvez se os governantes resolvessem, né, pelo menos ter uma unidade de pensamento e começar a trabalhar mais combatendo isso, a gente não estaria vendo tanta gente morrendo todo dia. E mais uma coisa bizarra nessa história é que as competições nacionais como a Copa do Brasil e as competições internacionais como a Libertadores estão acontecendo normalmente, né, os clubes fazem super viagens longas aí e tá tudo bem. E aí o campeonato estadual a galera quer paralisar. Enfim, não tem sentido, é tudo muito bizarro, mas o que a gente pode falar é amanhã tem Cruzeiro Atlético. E vamos falar um pouco desse clássico que coloca frente a frente a melhor defesa do Mineiro, que é a do Cruzeiro, que sofreu apenas 3 gols no torneio, contra o melhor ataque, que é do Atlético, que já balançou as redes adversárias 20 vezes. As duas equipes jogaram 8 vezes no Mineiro. Principal nome do nosso sistema defensivo, o goleiro Fábio ressaltou que apesar da qualidade do elenco do rival, no clássico tudo é muito equilibrado e que vai levar melhor o time que mostrar atitude, comprometimento e gana de vencer. Que os jogadores do Cruzeiro sabem que representam uma camisa gigante e uma torcida grandiosa. Provavelmente o Fábio vai ter que trabalhar bastante nesse clássico, né? Todo mundo sabe da grande qualidade que o adversário tem, principalmente na parte ofensiva. Então se o Fábio estiver numa tarde inspirada, a gente já tem aí meio caminho andado pra conseguir essa vitória. Mas é claro que o time não pode jogar tudo nas costas dele, né? Todo o sistema defensivo tem que funcionar e a gente tem que ter também formas de atacar o adversário. Mesmo que a gente jogue em contra-ataque, não pode ficar só na retranca batendo bola pra frente, porque isso aí é cilada. E esse vai ser o clássico de número 65 do Fábio com a camisa do Cruzeiro, tá? Até o momento são 27 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, né? Então tomara que o Cruzeiro faça um grande jogo e venha aí a 28ª vitória do Fábio pra cima do Atlético. Outro nome importante na nossa defesa era o Manuel, que voltaria amanhã após cumprir suspensão pelo 3º Cartão Amarelo. Mas a notícia dessa manhã de sábado é que ele procurou a diretoria e pediu pra deixar o clube. O destino deve ser o Fluminense. Eu não vou mentir pra vocês, eu tô bem puto pelo Manuel procurar a diretoria, a comissão técnica e pedir pra sair um dia antes do clássico contra o Atlético. Devia ter feito isso antes ou depois do jogo, né? Mas convenhamos também que se ele não tá com a cabeça 100% concentrada no campo, é melhor nem jogar. Não julgo o Manuel querer sair, até considerando a grande dívida que o Cruzeiro tem com ele, né? A questão financeira mesmo, o Cruzeiro deve muita grana pra esse cara. E a falta de conversas sobre a renovação, né? O empresário dele até falou nessa semana que eles tinham um acordo inicialmente encaminhado quando o David era o diretor de futebol, mas desde que o Mazuco chegou ao Cruzeiro não conversaram mais sobre essa renovação. E nesse ponto eu acho que a saída era realmente o único caminho possível. O Manuel ganhava na casa de 500 mil reais. Eu duvido que ele fosse aceitar uma renovação de contrato com o Cruzeiro pra fazer um vínculo por mais dois anos, ganhando menos que a metade disso. Isso é claro que não ia acontecer, o Manuel se não vai ganhar 500 mil no Fluminense, deve ganhar uns 300, 400, coisa que o Cruzeiro não tem condição de pagar. Então eu não vou nem ficar aqui colocando a diretoria pra Cristo nessa história, muito menos o Manuel. É uma situação natural, o jogador tava aqui no Cruzeiro. Apareceu uma proposta melhor e ele foi embora. Ele não ia ficar esperando a boa vontade do Cruzeiro até o último dia de contrato. O cara tem que resolver a vida dele também. É muito claro pra mim que o Manuel jogou muito bem pelo Cruzeiro e ajudou demais a gente enquanto esteve por aqui. Desde que ele veio lá em 2014, né, que a gente comprou ele junto ao Atlético Paranaense, ele fez temporadas muito boas. Só 2018, que eu diria que foi uma temporada ruim do Manuel realmente, tá? Ele não jogou bem pelo Cruzeiro em 2018. Mas lá em 2015 e 2016, por exemplo, eu não apaguei da minha memória que ele ficava o jogo todo limpando cagada de Léo, Bruno Rodrigo e Paulo André. Então, que seja feliz na carreira, obrigado pelos serviços prestados. E pelo que tem sido noticiado, o Cruzeiro não vai receber nenhum tipo de compensação pelo Manuel sair aí faltando três meses pro fim do contrato, tá? O único bônus que a gente vai ter é não precisar pagar o salário do Manuel nesses meses, né? E se ele ganha 500 mil, é uma economia aí de um milhão e meio de reais. Convenhamos que já é alguma coisa. O substituto pra amanhã deve ser o garoto Everton, de 18 anos, que tem recebido as primeiras oportunidades nessa temporada. Ele demonstrou talento no último jogo, inclusive dando assistência pro gol do William Potker. Tô torcendo demais pro Everton que ele consiga jogar bem e se firmar a partir do clássico. Essa entrada dele no time no jogo contra o Atlético lembra um pouco, né? Até aquela entrada do Gladstone na final da Copa do Brasil. É claro que tem diferenças, né? O Gladstone era a estreia como profissional. O Everton já fez duas partidas. E esse jogo não é tão importante como uma final de Copa do Brasil, né? É apenas um clássico de campeonato mineiro, mas ainda assim tem grande importância por causa da rivalidade. E o Everton que mostrou boa velocidade, muita qualidade na saída de bola, cometeu alguns erros bobos nesse último jogo contra o Coimbra, né? Nesse jogo contra o Atlético ele tem que estar ainda mais concentrado pra não errar esse tipo de passe ali, porque é uma zona de muito perigo. Mas eu acredito que ele pode sim fazer um grande jogo. A outra opção seria o Eduardo Brock, que está recuperado da entorce no tornozelo direito e deve ser relacionado. Ele não joga desde o clássico com o América, em que acabou expulso no final da partida. O Brock já é um jogador experiente, né? Mas ele é bem menos talentoso que o Everton, pelo que mostrou até aqui. E ele também é um zagueiro bem mais pesado e tá sem ritmo de competição. Considerando tudo isso e o fato do Atlético ter um ataque de muita movimentação, eles não jogam ali com o 9 fixo, né? Mesmo o Camisa 9, seja o Vargas, seja o Sacha, é um jogador que movimenta muito, eu acho que o Everton é uma opção mais interessante. Outro atleta que está de volta aos treinamentos é o goleiro Vitor Eudes. Ele estava afastado por causa da Covid, mas já voltou a trabalhar com o grupo plenamente recuperado. Acredito que o Eudes nem vai ser relacionado pro jogo de amanhã. O Fábio é o dono da posição, o Lucas França é o reserva imediato. E não é muito comum a gente levar três goleiros pra partida, né? Até pode acontecer, mas acho que pra esse jogo o Vitor Eudes não vai. Mas é muito bom saber que ele tá de volta plenamente recuperado pra voltar a treinar aí com o grupo e ser uma opção, né? Porque é também um goleiro de muito futuro. E pra fechar, o Romulo, que está cotado pra ser titular amanhã na vaga do Marcinho, elogiou o trabalho do Felipe Conceição em entrevista à rádio Tatiaia. O jogador disse que o técnico tem conceitos do futebol europeu, trabalha bem o jogo coletivo e que seguindo nesse caminho temos tudo pra trazer bons resultados. Romulo é mais um dos jogadores experientes do Cruzeiro a elogiar os métodos de trabalho aí do técnico e isso é uma coisa muito positiva, né? Porque se o jogador tá acreditando no trabalho do treinador, a coisa deve se desenvolver e tem tudo pra dar certo a médio e longo prazo. Creio que ele vai ser o titular nesse jogo de amanhã. O fato de não jogar 90 minutos de uma partida há mais de um ano poderia pesar um pouco nesse sentido, mas como ele entrou bem nas duas partidas que fez, acho que ele vai ser o escolhido. Até porque o Marcinho e o Claudinho têm bem mais dificuldade na marcação, né? E acho que o Romulo ali como um terceiro volante ajudando nessa saída de bola pra fazer uma transição rápida é uma escolha acertada pra esse jogo, sim. Mesmo que ele não aguente 90 minutos, se ele conseguir jogar ali um tempo ou uns 60 minutos em alto nível, já é o suficiente. A hora que ele cansar, tem opções no banco ali, talvez não do mesmo nível técnico, mas tem opções que talvez sejam mais adequadas pro momento da partida. Acredito que com a sequência da temporada ele vai disputar a posição é com o Matheus Barbosa, é como ali o segundo volante, né? O cara mais pela direita, tendo também um meio armador do lado. Mas pra esse jogo específico, um clássico com favoritismo do outro time, eu acho natural que a gente use três volantes. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí pra opinar sobre cada um dos temas. Tomara que o time do Cruzeiro se una muito, né? Nessa ausência do Manuel, que a galera se feche ali no grupo pra fazer uma grande partida no clássico amanhã. E amanhã cedo vai ter o vídeo de pré-jogo aí de Cruzeiro e Atlético pra gente falar um pouco mais dessas opções do Felipe Conceição, talvez também possibilidades e até dúvidas que o treinador carregue e só vai esclarecer uma hora antes do jogo, tá? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho